O primeiro passo pra cuidar bem da sua barba é você lavar ela direito. Então, do mesmo jeito que você lava o seu cabelo, do mesmo jeito que você lava o seu corpo, o ideal seria você lavar a sua barba também com uma relativa frequência, né? Depende muito aí do seu estilo de vida, o que você faz no dia a dia, se você pratica muito esporte, se você é um cara que sua muito, tá numa atividade que você se suja muito, você precisa tá limpando com mais frequência, então a barba vai precisar ser lavada com mais frequência, né? E a coisa importante pra gente saber é que a barba, assim como o cabelo, também exige os produtos certos pra ela pra ser lavada, né? Não adianta nada você querer chegar lá, passar o sabonete no seu rosto e achar que por isso a sua barba vai tá limpa, porque ela não vai tá limpa, né? A barba só fica limpa de verdade, mesmo pensando num sabonete ou num shampoo que seja feito especialmente pra ela. Existem diversas marcas de shampoos aí, de diversos tipos de marcas, de lugares diferentes, então tem algumas mais famosas, como barba de respeito, tem algumas mais menos famosas, que é tipo casa-barros, tem algumas mais tradicionais, outras não, então depende muito do que você quer, do que você espera pra sua barba, né? E o que você gosta, o cheiro, o tipo de coisa. E o produto pra barba, vocês vão ver que tem não só shampoo, como também tem condicionador pra barba também, né? E por que que existe isso? Porque o tipo de pelo que a gente tem na nossa barba, ele é muito diferente do tipo de pelo que a gente tem no nosso cabelo, no nosso resto do corpo, né? Então você precisa ter um shampoo certo pro seu tipo de barba, pra garantir que a sua barba fique ali limpinha e meio lavada. E por que que a gente lava a barba? Porque quando a gente lava a barba, a gente não tá tirando só a sujeira dos pelos, mas a gente tá tirando também a sujeira que fica na base dos pelos, né? Então é comum acumular sujeira, gordura, oleosidade, fungo, bactéria, que pode trazer uma série de problemas de coceira ou dor de cabeça pra você aí na sua barba. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma série de dicas pra você cuidar melhor da sua barba. Pra quem não me conhece, meu nome é o Médson Castro, e no vídeo de hoje eu vim separar aqui algumas dicas pra você cuidar melhor da sua barba. Além de lavar bem a barba, uma outra dica importante também é você hidratar com frequência a sua barba. A barba acaba tirando a oleosidade que tem na nossa pele por causa do formato que ela tem, né? Normalmente a barba é um pouco mais espiralizada, porque normalmente os pelos da nossa barba, eles não são parecidos com os pelos do nosso cabelo, né? Eles são um pouco mais crespos. E é por causa da natureza desse frio, eles acabam trazendo aí a umidade, deixando a pele nossa muito seca. E essa secura pode causar uma coceira, pode causar uma vermelhidão, uma irritação, esse tipo de coisa. Além disso, a parte do meio da barba aqui, né? Do começo pro meio da barba vai ficando seca, então ela vai ficando com frizz, ela vai ficando quebradiça, ela vai ficando mais aberta, então você vai ficando com uma barba que ela vai ficando muito mais armada do que uma barba ajustada, que talvez seja o que você precisa pra sua aparência. Então o ideal seria você sempre lembrar de hidratar a sua barba aí, ou com um bom óleo de barba, que garante aí uma boa hidratação dos pelos, ou com um balme ali pra parte da manhã ou do fim da tarde. Eu prefiro particularmente o balme pra minha barba, que eu acho que combina mais com o meu estilo, com a minha barba, com o meu dia a dia. Você também tem que lembrar também de pentear bastante a sua barba. O ideal seria você pentear com pente de madeira e com relativa frequência. O pente de madeira é importante porque o pente de madeira não conduz a eletricidade estática, então isso faz com que a barba não fique com frizz e não fique arrepiada. Então evitai usar pente de plástico na sua barba, que ele acaba não sendo o pente mais interessante pra você. Outra parada importante também é você aparar a sua barba com frequência. E aí aparar com a barba não é só fazer aquele pezinho em casa também, mas também dar formato pra sua barba. Com o tempo sua barba vai crescendo, ela vai ganhando volume, ela vai crescendo pros lados e ela vai perder um pouco do formato ideal que ela poderia ter. Então quando você vai num barbeiro, ele ajuda a dar aquela ajustada, vai deixando as linhas mais retas, mais aparadas, mais ajustadas, dando um formato de barba que combine aí com o formato do seu rosto, dando um desenho pra ela, um desenho legal. Então essa parada aí de tempos em tempos, ela é muito importante pra manter uma boa aparência da sua barba. O que afeta muito a nossa barba também é a nossa dieta e nosso estilo de vida. Se você tem uma alimentação ruim, se você tem uma alimentação desregrada, se você tem uma alimentação que não é equilibrada em vitaminas e outro tipo de substâncias que são necessárias pro nosso corpo, isso não traz os nutrientes necessários pra manter aí nossa barba e nosso cabelo vivo também. Outra parada importante também é o nosso estilo de vida, né? Quanto mais estressante o nosso estilo de vida, quanto mais irritado, nervoso, ansioso, quanto mais estresse a gente passa, mais a gente acaba afetando partes do nosso corpo, né? As partes que acabam sendo atacadas primeiro no nosso corpo por fim de uma crise de ansiedade, fim de uma crise de depressão, esse tipo de coisa, são sempre as partes mais periféricas do nosso corpo, né? Então a gente começa a ter problemas de pele, começa a ter problemas de queda de cabelo e começa a ter problemas de queda de barba também. Cuidar bem do nosso estilo de vida acaba resultando também num bom cuidado com a nossa barba, com um bom cuidado dos nossos pelos corporais, com um bom cuidado da nossa aparência e esse tipo de coisa. Então quanto melhor você tem no estilo de vida, melhor você cuida aí pra que a sua barba, seu cabelo, se mantenham bem saudáveis aí e que você fique com uma aparência maneira. E acho que a outra coisa mais importante que você precisa ter é você conhecer a sua barba, né? É você entender bem qual que é o seu tipo de barba, onde ela tem falhas, onde ela não tem falhas, como ela fica num dia de calor, como ela fica num dia de frio, como ela fica de acordo com a sua rotina. Eu, por exemplo, eu treino jiu-jitsu e eu treino jiu-jitsu e eu acabo tendo contato físico muito próximo da minha barba com o kimono, não só o meu kimono, como o kimono dos meus colegas de treino também. Então isso faz com que a minha barba fique com uma aparência muito armada, muito cheia, isso deixa ela com uma aparência muito feia e ressecada também, né? Então o que eu tenho que sempre fazer é chegar em casa, dar uma lavada, dar uma cuidada melhor na minha barba, né? Então é importante você entender isso, assim, ah, eu vou pra academia, eu vou pra uma corrida, como é que fica a sua barba já depois que você fica exposto com o suor e o sol? Como é que fica a sua barba depois que você nada na piscina? Como é que fica a sua barba depois de um dia em tal lugar? Quando a sua barba tá ficando grande, você começa a ter preocupação com ela, do mesmo jeito que você teria com um cabelo grande, né? Então uma vez eu fui viajar, fui pra uma cidade que tinha muito, acho que cloro na água deles, então isso deixava meu cabelo muito armado, muito esquisito. Eu precisava tomar um cuidado ressaltado aí na hora de cuidar do meu cabelo, precisei ficar dias cuidando dele depois que eu voltei da viagem porque ele acabou danificado, né? E a gente precisa tomar cuidado às vezes porque o jeito como a gente danifica a nossa barba vai demorar um bastante tempo pra ela voltar ao normal dela, né? Então a gente pode acabar uma, duas semanas sem cuidar dela direito, às vezes acabar carretando aí em um mês de uma aparência estragada dela, assim, com aquela aparência meio barba de mendigo que a gente acaba não querendo ter no dia a dia, né? Tomar um cuidado aí pra manter a sua barba cheirosa, né? Também lembrar sempre de manter ela aparada ou pelo menos com um formato faça sentido aí, que não seja uma coisa muito desengrenhada, muito largada, né? Não é porque a sua barba vai crescer, que você vai deixar ela mais longa, vai deixar ela mais fechada e você precisa abrir mão aí de todos os cuidados que você precisa ter com ela, né? Barba acaba sendo um compromisso muito sério, precisa de uma relação muito difícil de cuidar e precisa de muita paciência e dedicação. Aproveita que a gente chegou até aqui, comenta aí pra mim o que você cuida, como é que você cuida da sua barba, o que você passa, o que você gosta de usar e é nóis. Valeu.